Você sabia que o Top Broker foi criado para você que quer investir no mercado de ações? Ele é a ferramenta mais completa para você operar com agilidade e segurança. Sem contar que foi desenvolvido pela Novo Invest, uma das maiores corretoras do país. E agora eu, Didier Guiar, estou todos os dias no Top Broker. E participe comigo de chats diariamente. E aí, o que você está esperando? Você quer morrer trabalhando? Didier Guiar, o maior grafista do Brasil, agora é Top Broker. Abra sua conta e entre nessa você também.